Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu já tô aqui rindo porque eu me lembrei agora há pouco de uma coisa que eu fazia muito na minha infância. Eu era louco. Quando a gente acordava em casa, a nossa mãe, ela aprontava aquele velho cuscuz aqui no Nordeste e a gente tinha uma mania em casa. Quando a mãe da gente fazia o café da manhã, a gente esperava ela sair. Isso é o segredo, sabe? Que a gente esperava ela sair e ela aprontava e dizia, vamos comer que a comida tá pronta. A gente se amarrava, sabe, no sofá assistindo, fazendo alguma coisa pra não ir enquanto ela tava ali em casa. Assim que ela saía, a gente pegava, colocava o cuscuz no prato, pegava o leite e enchia o prato com o cuscuz, com leite, com açúcar. A gente enchia o prato de açúcar e comia, comia. Quando ela chegava, todo mundo tava em casa feliz da vida. Então a gente desdrobava muito. Quem aí que tá vendo esse vídeo não já fez uma traquinagem dessa? Não já desdrobou a mãe pra poder comer alguma coisa escondida? Fala aí pra mim se você não já fez isso. Fala aí pra mim nos comentários se você não já esperou sua mãe sair, não esperou sua mãe ir pra sala, pra frente da casa, não esperou sua mãe sair pra algum lugar pra poder ir na geladeira pegar um doce escondido. Gente, a nossa infância era muito boa. A gente ficava sempre aprontando. A nossa infância é totalmente diferente das de hoje. A infância dos dias atuais é uma infância bem chique. É um negócio onde você se senta com postura. Onde antes de você ir pra mesa todo mundo tem que estar reunido. E ali todo mundo com aquela calma, com aquela tranquilidade. Antigamente não. Antigamente a gente ia tomar café. Um sentava no chão, outro sentava no outro canto da mesa. O outro ia lá pra televisão comer assistindo o Chaves. Quem não já comeu? Indo assistir televisão. Diga aí como foi essa infância sua. Você lá no sofá não sabia se comia ou se assistia. Era muito engraçado. Porque a infância da gente, 20 anos atrás, 30 anos atrás, A gente tinha um modo de ver as coisas diferente. Tudo pra gente era alegria. Tudo. Principalmente na hora de comer. Era coisa extraordinária. Porque a gente ficava inventando moda. A gente ficava inventando coisas pra fazer na ausência das nossas mães. Enquanto ela estava pensando, não, meu filho está lá comendo, está lá tranquilo. A gente estava fazendo o que? Traquina. Estava aprontando. Eu mesmo, vixe. Pense em um prato delicioso na minha infância. Cuscuz, leite e açúcar. Era muito bom esse dia. Olha, estou lhe falando. Me conta aí nos comentários o que você mais gostava na sua infância de, ó, comer comida. Qual a sua comida predileta, escondida da sua mãe? Talvez você vai dizer doce. Porque antigamente, as crianças, elas quando diziam assim, mãe, eu quero um doce. Era uma briga. Era uma briga. Agora, quando a mãe não estava, só via criança com, olha, estragado. A chaparia ruim de tanto doce. E hoje em dia não. Hoje a chaparia, ó. A chaparia das crianças de hoje não vê mais esses problemas. Porque o doce não se pode comer. Hoje os pais tratam assim. Nossa, meu filho não pode comer doce. Ele não come quando você está vendo. Você não deixa. Deixe você dar as costas para ele e sair para você ver se ele vai comer. Não tem jeito, pessoal. Do mesmo jeito que a gente era traquina, do mesmo jeito que a gente aprontava, nossos filhos, ó, eles estudam, sabe? E aí agora eles vão ir, ó. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma lembrança da minha infância. Porque agora é de manhãzinha cedo ainda. Olha o sol. O dia como começou. E eu me lembrei que em torno desses horários agora mesmo que eu estou fazendo esse vídeo. Que é sete horas, sete e meia da manhã. Era o horário que eu ia, ó. E era o horário que eu ia colocar um leitinho, um açúcar. E, ó, descer para dentro. Fala aí nos comentários como era que você fazia. E o que mais você gostava de fazer na sua infância, escondido de seus pais. E aí, tem coragem? Eu lanço esse desafio de você deixar aí nos comentários. Falou, pessoal. Se inscreva no canal. Deixem o seu joinha. E, ó, compartilhe aí com a galera. Beleza? Falou! Deixem o seu joinha.